É igual, se você quiser limpar todos os vinhos, tem que ser largado assim, por igual, se não é falha, tá vendo? Você pode encuramizar, não te jogar, mas você tem que molhar a área toda assim, ó. Aí você só pega a vassourinha, aí você só vai espalhando, entendeu? Não precisa força não, tá? É, porque eu acho que eu comprei aqui de menino, que meu braço é bem solto, de pofú. Se o produto já cai limpando, ela tá um pouco amarelada só, a cor dela é quase essa mesmo. Olha lá a cor dela na parede lá, você viu? É, tá um pouquinho amarelada. Ela não tá muito assim não, né? Aí, ó, a cor sai ainda, velho, sujeira. Então vai sair o que tiver que sair mesmo aqui. Ela é mais ou menos essa cor aí. Claro. É porque na hora que já faz a obra, ela já dá uma amarelada, entendeu? Pode ficar pegando com a mão, né? É. E ele é mais lisinho, é bom ver para usar. Se quiser ligar a mangueira, pode bater já, ó. É, o cara falou que não é ferratão, entendeu? É de vizinho, cara falou. E o cara não falou nada para nós, gente. Depois, se nós assentou, passamos dois meses para ele virar na loja. Mas eu não falei nada para você não, né? Mas tem que ter uma proteção. Tem um só que ele colocou, essa aqui, o tanto que está a ferida, essa aqui, ó. É desse que ficou. Você tiver um jato, vocês podem bater, tá? A gente vai ver a diferença que vai ficar, né? Deixa eu bater a água. Pode levar? Pode. Seu peito. Pode bater. Aí, a cor dela é essa aí, ó. É, tem essa cor, viu? Olha o rodapé, igualzinho. Aí, você deixou novo. Não, o que sujeira saiu. Olha lá, cara aí. Com o gol, vem o gol.